Eu sou São Paulo, eu sou pra frente, sou garra e vontade, sou prosperidade, sou cuidar de gente. Eu sou São Paulo, eu sou futuro, eu sou trabalho, eu sou dignidade, sou caminho. Eu sou seguro, eu sou São Paulo, eu sou São Paulo, começa agora o programa do caminho seguro pra São Paulo. Eu sou São Paulo e quero ver essa cidade da oportunidade e da prosperidade seguir em frente. O futuro dela também depende de você, de você e de todos os paulistanos e paulistanas. E a gente cuida da nossa cidade com um gesto muito simples, um bom voto, o voto no 15. O voto no caminho seguro com Ricardo Nunes, que está mudando São Paulo com avanços importantes. Este é o centro do exame da mulher, feito pelo Ricardo Nunes. Uma conquista das mulheres e pra conseguir mais centros como esse, é só votar no 15. Nós conquistamos o sonho da nossa casa própria, graças ao Ricardo Nunes. Pra que mais pessoas conquiste esse sonho, vote no 15. Andar de ônibus de graça aos domingos é a melhor petição. E para conhecer cada vez mais nossa cidade, você sabe, vote no 15. Gente, a mudança já começou, ela não pode parar. Hoje dá pra ver que São Paulo está seguindo em frente. E no caminho seguro. Fala aí, meu prefeito. Nos últimos dias, você permitiu que eu estivesse aí na sua casa, com a sua família, falando das nossas propostas. Falando aquilo que eu já fiz, aquilo que eu estou fazendo e aquilo que nós iremos continuar fazendo pela cidade de São Paulo. E agora, nessa reta final, hoje, nesse último programa, a minha palavra a todos vocês é de agradecimento. Por cada canto que eu passei dessa cidade, que eu conversei com as pessoas, pude ter aquele aperto de mão, aquele abraço. Escutar os elogios, escutar as críticas que nos fazem aprender. Eu termino esse programa eleitoral num lugar muito importante pra mim, pra minha vida. Que é aqui no Parque Santo Antônio, aonde eu vivi. E é da periferia pra prefeitura de São Paulo que eu fiz a minha caminhada. E não tenha dúvida, eu sendo reeleito, nós vamos usar a continuidade desse trabalho e vamos ser os melhores quatro anos da história de São Paulo. Faltam poucos dias. E a gente precisa de cada um de vocês. Porque se vocês trabalharem com força, se vocês convencerem quem está indeciso, se vocês convencerem o vizinho, se vocês convencerem o colega de trabalho, se vocês postarem esse evento aqui na rede social, não tem pra ninguém. Nós vamos à vitória. E São Paulo merece essa vitória, porque São Paulo merece o melhor. O time que está ganhando não se mexe. Esse é o meu prefeito. Olha, eu hoje, como prefeito da cidade de São Paulo, com a minha família, casado com a Regina, pai da Mayara, do Ricardinho e da Isabela, vovô do Ricardinho Neto, logo, logo, vou ter mais uma netinha. Sabe o que eu falaria? Pra aquele Ricardo, lá atrás, que estudou aqui, no Dom Duarte, nessa escola tão boa, escola pública estadual, eu diria o seguinte, valeu a pena você ter sonhado. Valeu a pena você ter acreditado. E eu queria falar com você. Acredita, tenha seus sonhos e busque o caminho daquilo que é correto. Não perca as oportunidades. E acredite sempre. Principalmente em você. Acredite em você. Hoje dá pra ver que São Paulo, com Ricardo Nunes, está seguindo em frente. E no caminho seguro. Durante toda a campanha, nós mostramos histórias verdadeiras de paulistanos que viram a sua vida mudar. E pode ter certeza. Vai mudar ainda mais, com o Ricardo cuidando de quem mais precisa. Gente, vamos junto. Vai lá no dia da eleição, fala com todo mundo, pra votar 15, aperta 1, aperta 5 e confirma. Eu conto com você. São Paulo pra frente, cuidando de gente, é 15. Não vem pra ninguém Já não tem mais jeito Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na rua Todo mundo volta aqui Não vem pra ninguém Já não tem mais jeito Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na rua Todo mundo volta aqui Não vem pra ninguém São Paulo é 15 É 15 15 Agora, vamos 50 No primeiro turno, Márcio França e eu, o PSB Nós tivemos candidata, a Tabata Amaral Que honrou São Paulo E na mesma noite, já declarou apoio ao Boulos Nós vamos eleger o melhor Sobre todos os aspectos O empenho por essa cidade e pela vida pública Por isso, eu fico muito, muito feliz, Boulos De dizer que defender São Paulo é defender a mudança Boulos e Marta Eu tenho a certeza que nós vamos transformar São Paulo Nós vamos ter um prefeito com a estatura de ser prefeito É isso que você fala pro Boulos Bom, Lúcio, eu tenho certeza que você vai ser o maior prefeito dessa cidade A verdade é que uma parte da cidade ainda não entendeu que o nosso adversário nessa eleição Não é simplesmente o Ricardo Nunes Nosso adversário também é a infiltração do crime organizado nos negócios públicos De uma maneira definitiva Eu digo olhando pra vocês Eu tô plenamente convencido de que nós vamos ganhar essa eleição no próximo domingo E eu espero contar com vocês Pra convencer mais, 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 mais E mais gente Tá aqui até domingo Pra gente fazer uma virada histórica nessa cidade E depois fazer um governo histórico nessa cidade Obrigado, gente Obrigado a essa frente diversa e extraordinária que tá aqui Obrigado a essa militância combativa que tá aqui É cinquenta neles E até a vitória se Deus quiser Valeu, gente O Boulos, junto com a experiência da Marta Será o melhor prefeito da história de São Paulo Acresente nisso E vote cinquenta É tempo de Boulos e Marta Olha que bela união É tempo de ter esperança Que dias melhores virão É tempo de Boulos e Marta Chegou a vez do coração É tempo de ter esperança Que dias melhores virão É hora de plantar pra depois escolher É hora de recomeçar O propósito é fazer E acontecer É não perder a fé É sorrir E acreditar Acreditar É tempo de Boulos e Marta É tempo de Boulos e Marta Olha que bela união É tempo de ter esperança Que dias melhores virão É tempo de Boulos e Marta Chegou a vez do coração É tempo de ter esperança É tempo de ter esperança Que dias melhores virão Que dias melhores virão Que dias melhores virão É tempo de Boulos e Marta 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 Quero, já em instância, chamar o candidato que aceitou prontamente, que é o Guilherme. Então, você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas. Nunes, assim como uma pesquisa fala que você está com a maior parte do eleitorado que votou em mim, eu acredito que você não poderia virar as costas para as pessoas aqui. O povo me cobra, alguns estão me cobrando, vamos declarar apoio. O cara não dá conta de vir numa entrevista, é assim, põe a consciência.